Põe mais um Todo santo dia é mais um dia pra te esquecer Acabei de ouvir a nossa música no rádio e na TV O que será que isso quer dizer? Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora põe um vídeo no YouTube Como de costume sabe o que aconteceu Aquela cena veio e acabou comigo No terceiro replay eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou ocupar o vento por essa bagunça E já que entrou na minha vida leve toda a sua Quero aquele beijo de varanda e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora põe um vídeo no YouTube Como de costume sabe o que aconteceu Aquela cena veio e acabou comigo E o terceiro replay eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou ocupar o vento por essa bagunça E já que entrou na minha vida leve toda a sua Quero aquele beijo de varanda e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Nem vou ocupar o vento por essa bagunça E já que entrou na minha vida leve toda a sua Quero aquele beijo de varanda e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Quem gostou de ser um beijo de varanda, galera?